Olá, estamos de volta com tudo a ver aqui na RTV, você nos acompanha de segunda a sexta pela manhã das 10 às 11 da manhã e também à noite das 7h30 e 8h30 da noite. A gente está no ar nos canais 19, 53.1, canal 20 da NET TV a cabo e também na internet rtv.net.br ou na live no Facebook. A gente está no ar no oferecimento de Oral Sim 3045 7777. Esse telefone também é WhatsApp, é só você adicionar, tirar todas as suas dúvidas 3045 7777. Também está conosco o estúdio Tati Amandio de Sara, tem o WhatsApp, você pode encontrá-las também nas redes sociais, é só procurar estúdio Tati Amandio e o WhatsApp está aí na sua tela. Também a Marzane de Sara que me veste no dia de hoje, Móveis Correia Baca que traz todas as semanas uma dica bem legal sobre arquitetura, sobre decoração, design de interiores e também o curso de moda do Senac que todas as sextas traz uma dica aqui sobre o curso e também sobre o mundo da moda. Mais a gente vai falar sobre um assunto bem legal, sobre artesanato, sobre trabalhos manuais e para isso eu recebo o João Rafael dos Santos e Silva, ele que é biscoizeiro. João, bem-vindo, bom dia. Bom dia, bom dia, tudo bem? Tudo certo, você é biscoizeiro já faz um tempinho aí então? Sim, já faz mais de 10 anos que eu tenho a identidade de biscoizeiro, assim, fazendo trabalhos de artesanato, desenvolvendo arte para muita gente, assim, graças a Deus o trabalho já tem chego em muitos lugares no país todo. Que legal, e como é que começou assim, João? Onde você descobriu que queria ser um biscoizeiro ou que tinha facilidade, levava jeito para fazer isso? Olha, assim, eu descobri artesanato na minha vida, na verdade, desde muito pequeno. Quando eu era criança, com os meus irmãos, eu tenho dois irmãos mais novos, né? A gente brincava na rua de personagens de desenho, a gente brincava de ser cavaleiro, brincava de ser samurai e eu tinha facilidade para desenvolver armaduras de papelão. Ah, que legal! Para a gente poder utilizar na brincadeira. Então, eu fazia toda, não era uma coisinha simples, uma caixinha que colocava na cara, não. A gente fazia realmente armaduras bonitas, tudo. Então, começou desde muito cedo essa veia artística na minha vida. E depois de um tempo, eu comecei a desenvolver, comecei a desenhar, tudo que faz grande parte do processo do artesão, né? O desenho. E depois de um tempo, eu comecei a pensar, eu queria peças que não existiam no mercado para se comprar, para mim. Aí eu pensei, poxa, eu vou fazer. Eu falei, eu vou fazer. E comecei a desenvolver umas pecinhas aqui, uma pecinha ali. O pessoal foi começando a gostar, eu comecei a pegar gosto pelo trabalho, comecei a aprender outros materiais, outras formas de utilizar. E aí, começou a desenvolver e dali para cá, não parei mais. Que legal! E hoje, tu faz de tudo um pouco, assim, né? Sim. Hoje, faz dois anos que eu trabalho profissionalmente somente com artesanato. Somente com a arte. E, graças a Deus, eu tenho conseguido desenvolver trabalhos fantásticos, assim, tanto de heróis, de personagens, de filmes, séries, desenhos, quanto de pessoas mesmo, sabe? A pessoa quer ter ela na estante de casa, a gente coloca lá, faz para a pessoa. Que legal! O João trouxe aqui alguns objetos para a gente. A gente vai mostrar alguns aqui. E você faz muitos de personagem também, né? Eu vou pedir licença aqui para alcançar esse aqui. E esse aqui é um personagem de encomenda? Ou tu acaba fazendo alguns porque a pessoa pode ser que goste e te encomende esse aqui, queira comprar esse? Assim, eu costumo fazer coisas que estão, assim, lançando no momento. Tipo, nessa época, eu lançou o filme da Mulher Maravilha. Ah, legal! Aí eu falei, não, vou fazer o bonequinho da Mulher Maravilha. Então, eu costumo estar sempre atual, conforme o que está saindo de desenho, conforme está saindo de filme, conforme está saindo de série. Para deixar o público gosta, sabe? De estar vendo aquilo que ela está assistindo no momento. Então, é legal. Mas eu faço também muita nostalgia, assim. Volto muito no passado e faço algumas peças de coisas muito antigas também. Pois é. Aí você faz alguns porque a pessoa pede, por exemplo, ah, eu quero que faça um aqui da minha família para colocar aqui. Mas tem outras coisas que tu vai criando ali, às vezes, em momentos assim, ah, pode ser que a pessoa queira esse. Ou eu quero mesmo fazer esse aqui porque eu acho legal. E aí tu fica construindo sempre, assim? Isso mesmo, isso mesmo. Eu procuro estar sempre, sempre mostrando peças, sempre desenvolvendo peças. Seja por encomenda que me pediram, a família, ou seja personagens que vão acontecendo na minha cabeça, assim. Que nem eu tenho alguns personagens de filmes da Marvel, que estão muito na alta. Eu acabo, vira e mexe, eu acabo fazendo uns personagens da Marvel. Mas aí eu sempre coloco no meio as encomendas. Então, eu estou sempre fazendo trabalho. De segunda a sexta-feira, todos os dias, fazendo alguma coisa. E, João, por exemplo, esse aqui, ele até, depois eu vou mostrar para vocês outro, porque o peso desse aqui, ele é muito leve. O outro ali já é mais pesado. Mas eu estava dizendo que é o mesmo material. A base é sempre a mesma, a massinha, digamos assim. Isso. A massa, a porcelana fria, que é o biscuit que a gente chama, ela é a mesma para todos. Mas tudo vai depender de como a gente vai trabalhar com estrutura. Que, por exemplo, dentro do vasinho, tem o isopor. Então, o isopor mantém a peça mais leve e, ao mesmo tempo, dá volume. Não precisaria preencher tudo aqui dentro, de massa, por exemplo. Entendeu? Então, depende muito do que vai ser feito. Aí existe um trabalho de preenchimento da peça, se vai dar para preencher ou não. Entendeu? E você montar uma estrutura que seja facilitadora para aquele trabalho. Entendeu? E aí, você desenha primeiro isso no papel, depois vai para a massa ou você vai fazendo a mão livre mesmo? Olha, hoje a maioria das peças, não das encomendas. As encomendas, geralmente, eu desenho antes para saber certinho o que o cliente quer. Às vezes, é uma coisa que é meio da imaginação. É um personagem mais imaginário. Então, a gente vai e desenha juntos. Eu sento com ele, a gente conversa. Mas a maioria hoje sai direto na massa. Que legal. Esse, por exemplo, que é o Groot, o famoso Groot dos Guardiões da Galáxia. Essa é uma peça que eu faço constantemente, todo mundo adora, todo mundo pede sempre, então eu estou sempre fazendo. É a peça que eu mais faço hoje. Pois é, e você trouxe aqui três e são os três bem diferentes também, né? É justamente para... Eu nunca faço uma peça... Eu procuro nunca fazer uma peça igual a outra. Eu já fiz mais de 40 Groots, mas eu nunca fiz nenhum igual ao outro, idêntico. Porque eu acho que é um personagem que pode ter várias identidades, entendeu? Então, dá para fazer ele de diversas formas, brincar com muita coisa, assim, sabe? E a questão do feito à mão é muito legal isso também, porque tudo é exclusivo daí, né, João? Sim, sim. A ideia do nosso trabalho é justamente trazer para a pessoa uma coisa que é exclusiva para a vida dela. Ninguém nunca vai ter uma peça idêntica a essa, nunca. Então, a ideia do meu trabalho foi muito além de ser um topo de bolo de casamento, de aniversário, que era o biscuit, antigamente. A gente pegava o biscuit e trazia, ah, eu quero fazer um topinho de bolo para o meu aniversário, casamento e tal, e depois você guardava num cantinho com uma recordação. A ideia foi trazer mais para perto, trazer mais como uma decoração de casa, como uma peça que você possa colocar na sua coleção, uma peça exclusiva, entendeu? Um personagem que você ama muito, entendeu? Que nem, por exemplo, agora você está segurando, é o Michael Jackson. Muito legal! Dançando, inclusive, né? Isso, fazendo a Smooth Criminal, né? No alto, né? O clipe do Smooth Criminal. E é uma coisa que, por exemplo, o cliente pediu porque ele ama o Michael Jackson, ele ama tudo o que ele representa. Então, vai ser uma peça que vai virar uma decoração para a casa dele. João, mas aí você fez, né? Ah, desenhou a peça com a massa ali, que é a cerâmica? Não, isso aqui é porcelana fria. Porcelana fria, perdão. E aí, depois você vai pintar tudo isso? Então, eu procuro trabalhar de outra forma. Eu trabalho já colocando cor na massa, já. Ah, é? Isso, eu uso tinta de tecido. A tinta de tecido é uma tinta que você, quando você, ela está em contato com a massa de biscuit, ela se mistura muito bem com a massa e dá a coloração que você precisa. Aí, depois, se tiver algum detalhe ou uma coisa ou outra, eu faço pintura. Aham. Que nem, por exemplo, no caso do Michael Jackson, você vai fazer a maquiagem dele, você faz a pintura da boca e você faz depois. Aham. Mas é que, no caso, você trabalhou com três massas diferentes. A branca, a preta e a da cor da pele ali, por exemplo? Isso, três tons diferentes. Três até quatro, que tem o azul da camisa ainda. Isso. Em quatro tons diferentes. Quanto tempo leva para fazer uma peça dessa? Então, eu, como a Goja eu trabalho só com isso, eu estou conseguindo fazer uma peça por dia. Um personagem por dia. Então, eu consegui fazer esse Michael Jackson em um dia de trabalho. Então, se eu te encomendar o Michael Jackson, é um dia inteiro do teu trabalho. Isso, é um dia inteiro do meu trabalho. Eu peço alguns dias a mais, uma semana, porque tem o tempo de secagem, da cura da peça. Porque é uma massa que depois, em contato com o ar, depois que eu trabalho, ela começa a secar e ficar sólida, ficar bem dura. Então, eu peço geralmente uma semana para fazer a peça, porque mais por causa da cura da peça, entendeu? Mais tempo que ela vai ficar ali curando para finalizar, para a pessoa poder levar, não acontecer nada, deformar nada. Se for um retrato de família, por exemplo, leva um mês inteiro, então. Ah, depende do tamanho da família. Se tiver o cachorro, o papagaio. Se for que nem a família da minha mãe, por exemplo, que são oito, nove irmãos, aí complica. Mas, assim, geralmente, em quatro pessoas, dá para fazer em uma semana, duas semanas máximo. O que foi, assim, o mais inusitado que já te pediram? Teve alguma coisa assim ou não? Não, as pessoas acabam pedindo coisas, assim, normais. Não, teve inusitado, teve. O mais inusitado que eu tive de trabalho foi uma peça que me pediram, foi uma peça de casamento, né? A temática do casamento era medieval. Eles queriam um bolo no formato de castelo, eles queriam um dragão em cima do bolo e eles dois em cima do dragão. Quase nada. Não, quase nada. Mas eu falei, não, vamos fazer. Topa o desafio. Aí eu fiz um bolo de isopor, né? Um bolo fake, que é chamado, né? Eu fiz o bolo, depois eu fiz um dragão que tem um metro de fora a fora, da cabeça dele, que descia da frente do castelo até o rabo dele, que vinha por trás do castelo. As asas, tudo ficou muito lindo. Eles foram específicos também no tipo de dragão. Eles queriam o rosto do dragão de um filme chamado Coração de Dragão. Eu fui, procurei, fiz tudo igual, como eles querem, como eles queriam. E depois eu fiz eles em cima do dragão. Ficou muito bacana, foi muito inusitado. É um trabalho que eu nunca imaginei fazer, mas foi fantástico, adorei fazer. Mas deve ter dado um trabalhão aí, né, João? Sim, sim. Esse foi um trabalho, foi um trabalho bem grande, assim. Eu levei um mês fazendo essa peça pra trazer pra eles, mas hoje é decoração da casa deles, assim. Eles colocam, e todo mundo que entra na sala vê aquele bolo com aquele dragão em cima. Tudo, eles adoraram. Acontece, às vezes, no meio de um trabalho, tu diz assim, ó, acho que eu não vou dar volta nisso aqui, não vou conseguir. Porque o artista tem muito do momento, assim, também, né? Ah, não tô legal, eu tenho que dar uma esparecida. Acontece isso contigo? Ou tu já leva isso de uma forma muito natural? Não, comecei, vou terminar, não tem crise no meio. Não, acontece, acontece muito, sim. É aquele travamento, né? Tem um momento que você trava, aí você precisa sair, desligar um pouco daquela peça. O que eu faço? Eu costumo procurar, eu vou pra outro trabalho, eu vou ver outra peça, ou vou desenhar um pouco, ou vou ouvir um pouco de música, que eu gosto muito, vou pra academia, treinar. Pra poder tirar um pouco daquela tensão, daquele trabalho, e depois voltar. Mas, graças a Deus, não teve nenhum trabalho que eu não consegui finalizar, até hoje. Consegui finalizar todos, graças a Deus, agradei aos clientes, né? E isso que é o bom, né? Do nosso trabalho, é agradar o que eu... Trazer aquilo que o cliente quis, né? Pra ele. E, graças a Deus, tirando esses alguns dias de travamento, assim, eu consegui entregar todos. Que bom, né? E essa questão de, ah, o bolo ali, por exemplo, estar na casa do cliente, A pessoa chega, ah, e ali na estante tem a família inteira, até o cachorrinho. Isso, eu acho que traz uma sensação legal, assim, do teu trabalho. Porque tu sabe todo o trabalhão que deu, quanto tempo tu levou, mas sabe que aquilo ali, agora, faz parte daquele ambiente, faz parte daquela família, né? É, então, eu vou ser bem sincero contigo. Acho que a parte que eu gosto mais do meu trabalho, é quando a pessoa recebe, e você vê o sorriso no rosto da pessoa, Você vê a felicidade quando a pessoa recebe aquela peça. Nossa, é tão gratificante pra quem faz artesanato, quando o cliente tá satisfeito. Eu acho que, na verdade, como boa parte das pessoas que trabalham com uma coisa que entrega, de serviço, você tá... Quer que as pessoas fiquem contentes com aquele serviço, né? Mas eu fico extremamente, assim, feliz por estar entregando um trabalho que vai fazer parte da vida da pessoa, sabe? Se tornou uma coisa ali que vai ser uma decoração pro resto da vida dela, e as pessoas ficam muito agradecidas. E eu acho que a parte mais gratificante do que qualquer outra, até financeira, é a parte da felicidade das pessoas. Que legal. E, João, você aqui trouxe alguns personagens pra gente, né? Muito legal. Mas quando tu faz pessoas mesmo, tu faz essa representação mais caricata, ou tu tenta ser mais fiel aos traços da pessoa, como é que é a tua forma, né, de representar aquela pessoa? Então, quando eu faço peças de pessoas, eu procuro ser o mais fiel possível. Eu peço, geralmente, bastante referência de rosto, principalmente. De frente, de perfil, né? Pra justamente ver os volumes corretos. Se a pessoa tem um nariz um pouco maior, um pouco menor, um pouco mais largo. A boca da pessoa tem uma boca menor, uma boca maior, um sorriso mais aberto. Marcas de expressão do rosto. Como eu fiz um curso de escultura, eu sou escultor também, você procura trabalhar sempre os detalhes da silhueta do rosto da pessoa, sabe? Uma orelha diferenciada, um cabelo diferenciado. Então, eu procuro ser sempre o mais fiel possível às características principais da pessoa. Mas aí os clientes não reclamam? Pô, João, que nariz grande, não podia ter feito menor. Aí entra um outro ponto, porque tem cliente... Faz um Photoshop aí na minha escultura, João. Mas tem cliente que pede pra alterar algumas coisas, sabe? Fala assim, quando a pessoa pede, Pô, João, mas assim, eu sou meio gordinho, mas você pode fazer o musculoso e tal? Não, a gente faz, é o que a pessoa... Se for o combinado, você faz. Se for o combinado, eu faço, sem problema nenhum. Mas se não combinar também, se tem nariz grande, vai de nariz grande, né, João? Então, aí se não combinou, né? A gente faz do jeito que é. Tu tem culpa, por acaso? Porque assim, a peça, quando a gente... Você pode ver em qualquer artesanato, ou qualquer desenho. Quando a pessoa desenha na rua, ela procura focar numa característica principal da pessoa. Ela olha pra pessoa e vê que a pessoa, por exemplo, tem o nariz um pouco maior, então ela procura trabalhar o desenho em cima daquilo. E aí é onde o desenho fica parecido. Entende? Então, quando você pega a principal característica da pessoa, você consegue trazer uma coisa mais real, mais parecida possível pra pessoa. Sempre as pessoas, os clientes, gostam do resultado por conta desse combinado antes? Ou às vezes já aconteceu mesmo de alguém dizer assim, João, não gostei desse meu nariz, tá muito grande, mas não tinha te falado nada, por exemplo? Ah, já aconteceu, sim. Já aconteceu. Como eu falei, tem mais de 10 anos trabalhando nisso. Então, acontece, né? Do cliente não gostar, às vezes, do trabalho, né? É que às vezes a pessoa não se gosta também, né? Sim, tem muito do amor próprio, né? Da questão, tudo, mas você procura sempre dar uma contornada, tentar resolver. Não, vamos resolver então, vamos acertar tudo. Mas dá pra mexer na peça depois? Dá, dá. Depois dá mais trabalho mexer na peça depois, porque aí você vai ter que cortar, tirar, remendar, fazer uns novos acertos, nova pintura, tudo mais, dá pra mexer. Sabe, se a pessoa quiser mesmo, a gente mexe sem problema nenhum. Tem uma outra aqui, a escrutura do João, que eu quero mostrar pra vocês. Essa aqui é um pouquinho mais pesada, né? Até te falei isso. É justamente por causa da quantidade de massa que vai na base dela. Porque pra fazer o tubarão, é o Aquaman, né? Do último filme do Aquaman e do último filme da DC. E como a base dela tem mais massa, então ela vai ficar mais pesada. Mas é uma peça bem bacana. Eu quis trazer, como você pode ver, geralmente eu trabalho com o corpo um pouco menor, a cabeça um pouquinho maior. Tipo os pop que eles chamam hoje, né? Que legal. Mas eu procuro manter um realismo do rosto da pessoa. Antigamente a gente falava em biscuit, né? E eu lembro que se fazia uma massa em casa e tal. Hoje são situações aqui, a obra que tu faz, ela é diferente. Mas ela existe um tempo, assim, de validade disso aqui? Ou essa peça, se eu cuidar dessa peça, não deixar cair, por exemplo, ela vai ficar pra sempre comigo, assim? Então, essa peça, ela tem uma durabilidade, como você falou, quanto a pessoa conservar a peça. Se a pessoa manter a peça sempre em um lugar mais arejado, sempre uma peça, tá passando ali um paninho, passando um espanador, alguma coisa na peça, não deixar ela cair. Se ela tomar os cuidados, a peça tem longevidade pro resto da vida dela. Aham, mas tem que tomar esses cuidadosinhos, assim. Sim, tem que tomar os cuidados. Na hora de limpar, por exemplo, as pessoas, né? Às vezes, ah, eu vou passar um produto de não sei o que, não deve, assim, é só um espanadorzinho ali. É, de preferência o espanador, porque a gente já passa na peça um verniz. Algumas, pra ficar mais realista, quando é questão de ser humano, quando são as pessoas, eu uso um verniz que ele é fosco. Então, não parece que tem verniz, mas tem. E tem outras peças que você quer dar um brilho, alguma coisa, eu uso um verniz brilhoso, pra justamente dar um brilho. Os olhos dos personagens, eu uso o verniz brilho, pra dar aquele realismo nos olhos. Tem que estar sempre aprendendo, estudando técnicas novas, assim, João? Ou você vai se construindo, né? Mas não necessariamente com formações, assim, é com a experiência mesmo? Não, sim. Tem que estar o tempo inteiro se atualizando, sabe? Como qualquer outra profissão, ela tá constantemente aparecendo coisas novas, produtos novos, formas de usar diferentes. Então, eu estudo, eu costumo falar que eu estudo todos os dias. Toda peça que eu pego é um novo estudo. Então, hoje eu faço uma peça melhor do que eu fiz ontem, e amanhã eu vou fazer uma peça melhor do que eu fiz hoje. Porque eu continuo sempre me desenvolvendo, sempre procurando novas técnicas, sempre procurando novas tintas, novas massas. Eu não faço a minha massa, né? Muita gente faz a própria massa, mas eu não faço, eu compro ela pronta. Então, às vezes, não funciona uma massa, aí você parte pra outra marca, e você vai trabalhando dessa forma. Então, você tem que estar constantemente se atualizando. Até porque essa questão da massa, tu acaba ganhando um tempo também, né? Ah, sem dúvida. De não ter que produzir a própria massa, né? Sim, um tempo precioso. Um tempo precioso, trabalho. O que economiza muito tempo. Ainda nessa questão de tempo, às vezes as pessoas chegam pra ti e dizem Ah, João, eu quero pra uma escultura que eu vou fazer uma festa sábado e hoje já é quarta-feira, tu me entrega e não dá tempo de fazer? Olha, tudo entra dentro do orçamento. A gente entra numa questão de orçamento. Tem três coisas que eu peço pra fazer um orçamento. Qual é o prazo de entrega? Qual o tamanho da peça? E qual é a dificuldade, o que ela quer que vai colocar naquela peça pra eu montar um orçamento. Então, o tempo, ele é uma coisa realmente relativa. Se a pessoa, hoje é quarta, a pessoa quer uma peça pro sábado, se dentro daquilo que ela falou dá pra fazer, beleza, então tem um preço, porque eu vou ter que passar na frente de outras coisas, eu vou ter que ficar só naquilo, pra poder entregar dentro do prazo dela. Mas dá tempo de fazer. Dá tempo de fazer. É uma correria, né? É uma correria. Como eu falei, vai entrar no orçamento. Vai ter um preço diferenciado justamente porque um orçamento, o prazo vai ficar apertado, né? A questão de tamanho, às vezes a pessoa vai fazer um pedido e ah, é muito difícil, ah, que tamanho, que tamanho. Ah, eu quero um tamanho desse. É um padrão, não? Tu tem, assim, o mínimo, o médio e o maior. Olha, eu uso como um padrão, geralmente eu faço minhas peças entre 15 e 20 centímetros, quando a pessoa não pede, né? Quando a pessoa não pede, não fala nada sobre a questão do tamanho, é geralmente esse padrão que eu utilizo, de tamanho. Mas a gente procura seguir, eu faço sempre a pergunta pro cliente. Ah, mas eu não sei, então, que tal você acha de 15 a 20? O que é o padrão que eu uso? Eu sempre ofereço esse padrão, né? Mas já aconteceu de peças muito maiores, 40, 50, 1,80m. Meu Deus, o que era isso de 1,80m? Então, me pediram pra fazer um leão de pé, né? Seria um cartum, né? Um leão cartum de 1,80m. Eu fiz. Não tem trabalho nenhum. Tem trabalho, não quer dizer assim, não tem problema nenhum. A gente faz. Que legal. João, pra quem está nos assistindo e quer conhecer um pouquinho mais do teu trabalho, tu tem alguma rede social ou tu pode deixar um contato pra que as pessoas conheçam um pouquinho mais? Sim, claro. Nas redes sociais eu tô como biscoizeiro, tá? É só procurar biscoizeiro, com Q-U-I-Z, biscoizeiro. No Instagram, no Facebook, é só me procurar lá. Ou você pode entrar em contato com o Estúdio Tanuki, também, que é nosso parceiro. Nós estamos montando um curso de escultura no Estúdio Tanuki. Que legal. Certo? Então, vai ser de final de semana. Pra você que tem interesse de modelar, de aprender a modelar peças, de fazer o seu trabalho diferenciado, entre em contato com o Estúdio Tanuki, tá? E vocês vão ter muita, muita coisa, assim, de material novo, aprender coisas novas. Então, é só procurar a gente lá. Que legal. A gente vai bater fotinhos aqui com o João, dos trabalhos dele também. Vamos colocar no Instagram da TV, no meu Instagram também, rtvcriciúma, o jornalista Carol Carvalho. Você pode encontrar o biscoizeiro aqui também. João, muito obrigada por ter vindo. Parabéns pelo teu trabalho, pela tua arte e sucesso. Eu te agradeço, Carol. Muito obrigado. A gente vai encerrando mais uma edição do Tudo a Ver. Obrigada a você pela audiência e pela companhia. Um abraço e até mais. Obrigada. 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 Obrigada.